Poconé e misto. O time da casa começou dominando o jogo. Logo aos 13 minutos, Souza, de cabeça, abriu o placar. O misto reagiu com o pênalti. Luizão cobrou e o empate veio. Um a um. Mas ainda no primeiro tempo, Souza usou a cabeça novamente e fechou o placar. Final, Poconé 2, misto 1. Operário Leverdense na Arena Pantanal. Triangulação rápida do ataque do chicote de Jailson para Jackson, que toca na saída do goleiro. Veja de novo o gol da vitória do chicote. Placar final, Operário 1, Luverdense 0.